E hoje tem disputa de Brasil com Argentina, Corinthians vs Boca. A única certeza desse jogo de toda expectativa é se o Corinthians ganhar, vai ter bala perdida. E se ele perder, vai ter bala direcionada. Vamos conferir mais esse belíssimo jogo de Brasil-Argentina, agora aqui no Plágio, pra você. Boca! Boca! Você é corinthiano? Não, sou São Paulo. Ainda bem porque eu deixei o carro aberto ali. Não, sou São Paulo. Como faz o cachorrinho? E o gatinho? E o viadinho? Com certeza. Se o Boca ganhar, o que acontece com o corinthiano? Rapaz... Vai ganhar uns 15 minutos de sol amanhã, né? É, fazer o que, né? Amanhã tem rebelião lá, Febem. Eu tava fazendo uma pesquisa na internet e eu descobri qual que é o principal instrumento do corinthiano. Aí eu descobri que é o cavaquinho. Por quê? Porque é o único que dá pra tocar o gemado, assim, ó. Corinthians! Corinthians! Não acredito! Corinthians! O que que as senhoras tão bebendo aí? Você acha que tá fulgando com a cerveja pra onde? Nós vamos pra casa. O que? Vamos assistir o jogo no barco. Corinthians! Corinthians! Menino, larga nós demais! E se o Boca ganhar... E se o Boca ganhar... Meu marido ganhar... E se o Boca ganhar... E eu mato! Senhora corinthiana? Eu... A... 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 A encarnação! Agora a gente tá bem aqui, a gente vai falar baixo, porque a gente tá perto da concentração aqui da torcida do Corinthians. Tá, tá calmo, não tem barulho nenhum. Pessoal, o pessoal tá por aqui, tá na torcida organizada daqui. O pessoal tá aqui, tá organizado, não tá tendo bagunça, porque eles estão divididos por células. Eles não estão juntos. Não é legal isso. Não é legal. Não. Tamo aqui com o Abdala, prefeito da cidade, que tá com dois sacos na mão, mas é rosca. É rosca, rosca. É rosca. Tá no mesmo gênero, né? De rosca pra saco, é bem próximo. Pé da rosca. Essa eu também não entendi, não. A gente tava passando por aqui, falando, vamos ver se a gente acha a torcida do Corinthians. A gente viu essa quadrilha aqui, mas era outra que a gente tava procurando. O que que tava tendo aqui? Não, porque a do Corinthians tá no campo, a outra tá solta. Estão todos bons. Não, os que tão presos e os que tão incondicionados. Não, não, senhor. São todos corintianos famosos. Hoje nós somos só o Brasil. O Corinthians hoje é o Brasil, né? Só corintiano hoje. O Brasil é Corinthians hoje. Você tá falando que o Brasil hoje é o Corinthians? O Brasil hoje é o Corinthians. Podemos falar e referenciar que todo o Brasil está dentro de uma penitenciária. De jeito nenhum, todo o Brasil hoje tá feliz, solto, torcendo um pouco lá no Pacaembu e o resto é esse Brasil afora. É habeas corpus demais nesse Brasil. E essa quadrilha aqui que tava acontecendo, você tava presente aqui, a gente nem sabe o que que era que tava acontecendo. Essa é a quadrilha da Casa de Passagem, aonde nós estamos, é segundo ano que nós fazemos essa quadrilha, até pra arrecadar um pouquinho. Um pouco de dinheiro pra Casa de Passagem, até pra ajudar, mas foi muito bom. Vocês estão chegando praticamente no fim da festa, mas foi uma festa bacana, de primeira. Temos só que agradecer a todos que ajudaram. Uma quadrilha pra comemorar, já que a gente tá no mês de junho, né? Festa junina, quadrilha. Se o Corinthians ganhar, vai ter uma festa também da quadrilha, só que lá na Casa de Prisão Provisória. Não. Aqui é a Casa de Passagem, se o Corinthians ganhar, vai ter uma festa da quadrilha brasileira, de quadrilha de alegria. Estamos aqui com o pessoal da quadrilha Matutos, que esse ano ficou em vice no campeonato de quadrilha, ou seja, eles são os vascaínos aqui de Gurupi. Como é que foi que você tava apresentando aqui hoje na Casa de Passagem, um evento, uma quadrilha aí com apoio do governo municipal. Como é que foi essa apresentação? A gente veio fazer uma pequena apresentação aí com o Matutos de Gurupi, que hoje não tava todo mundo, né? Só um pouco pôde vim. Mas é isso aí que você falou, a gente ficou em segunda aí, mas ano que vem a gente tenta o primeiro lugar de novo. Cansei de sofrer! Então a quadrilha não tava completa? Tava não. A polícia chegou antes e levou um tanto? Levou a metade e prendeu o pessoal aí. Parentes de presos se desesperam. Eu e o Fopas estamos procurando o bar da Fiel, não estamos achando e já são, olha a hora que já são... Dez e pouco da noite. A gente tá seguindo o carro da polícia, bem capaz que ele deve tá indo pra lá, né? Vamos ver se a gente acha. Você começou a fazer um empreendimento aqui em nossa cidade e desistiu que foi a prainha. Por que, Abidala? Não desistimos, não. Não? Você pode ter certeza que nós vamos acabar. Vamos acabar agora, que ali... Vai botar mais areia? Mais areia um pouco. Mais areia. Mais areia na praia. Na praia, nós dois, somos o claro das estrelas e da lua. Areia do mar. Vou contar uma piada, porque o intervalo é hora de piada. Você sabe o que um torcedor do Boca Juniors falou pra um corintiano? Não? Vou te beijar, você vai ver. Ai de ti, ai de ti. Boca, entendeu? Boca! Seaco Silva, Rotelme, protege e fica com a regaça. Pessoal, o representante do Corinthians é atacado no olho. Gol do Corinthians aqui no segundo tempo, aqui na feira de grupinho. O peteco foi violento, pipoco pra todo lado. Tomara que seja foguete, que não seja atira, hein, gente. Vamos lá. Rapaz, não vai virar, 2x1. 2x1, já tá 1x0. Gol de Riquelme. Riquelme em volta. Eu fico pensando o que o baterista Vianzo Forró tá fazendo aí, né? Dá-lhe em boca, dá-lhe em boca, dá-lhe em boca. É Corinthians e Prota, Caimão! Olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro. Gol do Corinthians, velho. E comemora o segundo gol, mais um... E aí, tio? Maloqueiro, velho. A gente tá aqui com um rapaz que começou torcendo pro Boca. É Junior. Aí... Começou torcendo, né? Foi. Porque eu pensei que ia impressionar, mas decepcionar o corinthiano aí, ó. Maloqueiro. Tanto o Corinthians agora, e a galera se eu falar... Esses pipoca é o que? É foguete ou é tiro, velho? É foguete, mano. Foi proposital esse jogo da final da Libertadores com Corinthians, sendo o mês de junho, porque é um mês de quadrilha e tal. Nunca todo mundo sabia que o Corinthians ia ser campeão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Aqui tem um bando de louco, louco por ti, Corinthians! Feliz! 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 Mamãe legal! Feliz! Feliz! impecable! Feliz! 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 Aós nécessaire! Aósθεale! Aós insecure! Ainar aisi Paul é fake! Operativa! Acabou! Acabou, velho Olha os corintianos comemorando Corinthians campeão da Libertadores de 2012 100 anos sem conseguir o título Em 2012 eles conseguiram Você é corintiano também? Você é corintiano também? Demais da conta Como é que ia passar 100 anos sem conseguir o Libertadores E agora perdeu essa vigidade com a boca? Você é f*** Você é f*** Um abraço pro Rodrigo Rosquinha Um abraço pro Rodrigo Rosquinha É tu? Não, eu não, amigo meu Rodrigo Rosquinha É a rosca Por que que o apelo dele é Rodrigo Rosquinha? Pé da rosca Não, isso não vale a pena Mas manda, manda, não plaja Um abraço pro nosso amigo Rodrigo Rosquinha Tá mandado Não, peraí, só um certinho Depois de 100 anos sem conseguir a Libertadores Como é que ia perder essa virgindade com a boca? Meu querido Nós goza de qualquer jeito Vai chover Porque 100 anos, né fi? 100 anos, vai chover Desligue as câmeras Vamos chover É sério mesmo? Porque 100 anos, tá? Agora 2012 acabou, meu Agora eu acredito em 2012 Vai acabar É o fim do mundo É o fim do mundo Você acha que depois da ocultização do Facebook A vitória do Corinthians tá ocultizando a Libertadores? Ocultizando o Facebook Você fica gritando só Timão O Timão e o Pumba, velho Esqueceram dele? Não, nós vamos mudar de canal pra assistir também Timão Ocultizando o Pumba É corrente, é corrente, é boca, é boca E agora o grupinho tá se tornando uma cidade grande Depois de ter... Filial Filial não, como é que fala? Como é que o nome do c*** tem lá, velho? Que fala, p*** pariu, velho Como é que eu não me quero de c*** essa, velho? P*** não, moço Aquele trem Não é filial não E o grupinho tá se tornando uma cidade grande mesmo Depois de vir os girafas pra cá Vim americanas Agora já temos aqui o Carrefour Aqui em nossa cidade, gente Aqui sim Sinal de desenvolvimento pra você Que tá aí dentro de casa Vem pro Carrefour, você também